Oi, amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Muriel, eu desenvolvo um trabalho de autoconhecimento na Tenda dos Arcanos e hoje eu venho com uma proposta de falar sobre os quatro elementos. Então, esse é um assunto que passa pela astrologia, passa pelo tarô, pela numerologia e é importante a gente entender como esses elementos se manifestam fora e dentro de nós. Então, eu já tinha feito esse vídeo antes para falar sobre o fogo especificamente e aí eu mostrei para minha mãe, que é virginiana, e ela me fez várias perguntas de como entender essa informação na vida prática. Então, se você quer entender nesse sentido essa informação numa parte mais prática, fica até o final desse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal para você receber mais informações desse tipo. Então, vamos lá! Em vários sistemas de sabedoria diferentes, a gente tem os quatro elementos, que são fogo, terra, ar e água, e eles são divididos em dois tipos. Então, os elementos ativos, que têm um fluxo de energia para fora e os elementos receptivos, que têm um fluxo para dentro. Isso não significa que um seja melhor ou pior do que o outro, é um fluxo da energia mesmo. Então, os elementos ativos são o fogo e o ar, e os receptivos são água e terra. Os elementos ativos são chamados de auto-expressivos e os elementos receptivos são chamados de auto-repressivos. Eu vou falar mais sobre isso ao longo dos vídeos, mas então, bom, o fogo, ele representa uma ação. Eu só consigo empreender uma algo no mundo porque existe fogo, porque eu tenho vontade e impulso para fazer algo na vida. Então, o fogo, ele está relacionado a algo que é muito instintivo, que dá movimento também para as coisas, para a sobrevivência, inclusive, para a criatividade. Então, a criatividade no sentido de criar mesmo, mas também pode falar da energia da sexualidade, de onde todos viemos, inclusive. E o fogo também é um elemento que lida muito com as transformações. Ele é um elemento também muito espiritual. Então, na astrologia, a gente tem três signos que são regidos pelo fogo, que são Ares, Leão e Sagitário. Os três, eles têm em comum essa energia, que ela é expansiva e ela vai muito para fora. Então, sempre estão envolvidos em projetos, em movimentos, às vezes até físicos, são signos que são muito esportivos. E é importante para eles manifestarem essa energia, inclusive, através de atividades físicas. Senão, eles podem ficar um pouco irritados, né? Se essa energia, ela não se expressa. Então, eles têm em comum também uma questão de se conectarem paixões. Então, são signos muito apaixonados. Pode ser num sentido mais romântico, não romântico, mas de paixões físicas mesmo, mas pode ter a ver com paixões por alguma busca. Então, o Sagitário, por exemplo, é um signo que lida muito com buscas e que ele precisa estar apaixonado pelo assunto, pelo assunto que ele vai buscar, inclusive para viajar, porque Sagitário, ele é um signo que viaja, que se movimenta muito no plano físico. Então, eles são movidos por essas paixões e aí precisa tomar cuidado com o impulso, com a pessoa agir sem pensar, depois se arrepender. Também é importante cuidar para não ser agressivo, sem querer. Às vezes, a pessoa, quando ela tem muito fogo, às vezes, ela pode demonstrar uma agressividade que não tem necessidade e que talvez, né? Se ela fosse, sei lá, dar uma volta num lugar, quando ela volta, ela já está com aquele fluxo muito mais harmônico e ela não vai ser agressiva com as pessoas à sua volta, por exemplo. Então, tomar cuidado nesse sentido, né? E tudo que a sua intuição te falar também sobre a energia do fogo, né? Às vezes, se animar muito com alguma coisa. Ai, que legal! E aí, ela nem pensa, assim, se, né? Enfim, aparece uma proposta e ela não pensa muito nos detalhes. Ela vai se animar com aquilo, não vai pensar se isso está na hora certa para ela, no momento certo, enfim, o lugar. E aí, então, pensando no mapa astral, a gente tem uma pontuação para os elementos no mapa. Essa pontuação, ela tem a ver com os planetas, a presença de planetas em determinados signos. Então, acontece, às vezes, da pessoa ter muitos planetas em signos de fogo e aí a gente pode pensar, assim, nossa, esse fogo está muito grande, toma cuidado para não se queimar com esse fogo todo. Mas, às vezes, quando ela tem pouco fogo no mapa ou, às vezes, pode ter até zero fogo, não significa que ela não tenha fogo na vida dela. Pode significar que ela tem pouco, né? Que existe uma tendência ao desequilíbrio, né? A ter pouca daquela energia. Mas não significa que ela não tenha fogo na vida. Porque se a pessoa não tem fogo na vida, às vezes, ela não vive. O fogo, ele é alegria também. E tem a ver com esses impulsos vitais de sobrevivência também. Então, no mapa astral, a gente tem os 12 signos. E, então, nesse caso, se a pessoa não tem nenhum planeta, nenhum signo de fogo, do mesmo jeito, ela vai ter uma área da vida dela que toca algum signo de fogo. Então, em algum lugar, aquilo está latente. É importante até ela conhecer o mapa dela para ela saber onde ela pode buscar aquilo. Se existe esse desequilíbrio. Então, se ela tem pouco fogo, né? O que pode acontecer? Quais são as características? Às vezes, a pessoa pode tender a uma melancolia, a um estado de letargia, quando nada mexe com ela, sabe? Pode ter a ver com isso. Às vezes, a necessidade de se expressar mais, de demarcar mais o território dela, porque em momentos de embate, o fogo é aquele que vai se colocar e vai falar as coisas, às vezes, até de uma forma apaixonada, mas vai falar a verdade dele. E se a pessoa tem pouco fogo, às vezes, ela precisa falar as coisas como ela sente, e não só como ela está percebendo. Às vezes, se ela tem uma energia mais receptiva, ela pode querer se proteger de alguma forma e não se expressar. E, às vezes, aquilo vai acabar sendo uma energia que não vai ser expressa e vai trazer ainda mais, vai deixar ela ainda mais naquele estado de melancolia. Então, espero que essa informação ajude, me contem como vocês sentem esse elemento na vida de vocês. E é isso. Gratidão. Ah, tem mais uma coisa. O sol, ele pode ser pensado como uma energia, uma expressão desse fogo. Então, algo muito interessante, uma época, eu tive contato com uma colega da Noruega, e ela me contou que no país dela, às vezes, tinha períodos, tem períodos que eles não recebiam a luz solar. Eles ficam meio que num escuro. E eu nunca fui para lá, né? Então, para mim, parece uma coisa, assim, de outro mundo mesmo, porque eu mesma sou uma pessoa bem solar. E aí ela me contava que quando acontece esse momento, eles precisam tomar sol, não tomar sol, ficarem expostos a uma luz artificial que vai ativar a produção de uma substância no corpo, que aí faz com que as pessoas tenham disposição para fazer as tarefas do dia a dia, que elas estejam, inclusive, acordadas. Porque ela me falou que quando ela não ficava exposta a essa luz, ela ficava muito triste e tinha muito sono, não tinha vontade de fazer nada. Então, para mim, foi um exemplo, assim, muito grande de como é importante a gente se conectar nesse fogo, nesse sol, inclusive, né? Tomar a luz do sol, para quem tem pouco fogo, né? Tentar tomar um pouco de sol, às vezes pode ajudar a ativar essa energia, inclusive, da chama interior e da alegria de viver. E é isso. Então, gratidão e até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo.